Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar aqui do hidrogênio. O hidrogênio, na realidade, falando em termos aqui do átomo, é o elemento que nós temos mais simples do ponto de vista de estrutura atômica. É um elemento que apresenta um próton, um elétron e a distribuição eletrônica do hidrogênio é um S1. Então, eu tenho um núcleo com apenas um próton e um elétron que vai completando essa eletrosféria. E a distribuição eletrônica é simples, um S1. Como que o hidrogênio ganha estabilidade? Então, o hidrogênio, ele apresenta um comportamento bastante diferenciado quando comparado aos outros elementos da tabela. Já vamos falar um pouquinho disso. E ele acaba realizando diversos tipos de ligações, tá legal? Que são as ligações covalentes. E aqui vocês têm um exemplo, a própria molécula de H2, a molécula de água. Aqui vocês têm alguns exemplos de estruturas moleculares que são formadas por ligações covalentes. Mas o hidrogênio, ele também realiza ligações coordenadas. E ele também se estabiliza ganhando um elétron que é na forma de H-, tá? E uma coisa que eu gosto muito de frisar com vocês, até esse artigo que eu mandei pra vocês fala um pouquinho disso, tá? A espécie H+, ela é apenas uma representação. Vocês vão ver que o íon, esse H+, na realidade, ele não existe. Tá legal? É uma representação. Quando nós nos referimos a um ácido, não é o H+, que está no meio. O que acontece é que você tem o hidrogênio fazendo uma ligação coordenada com a molécula de água. Então, vamos analisar aqui um pouquinho com calma essas observações que eu coloquei aqui. Que é como que o hidrogênio adquire estabilidade, tá bom? Então, nós temos aqui, no caso da molécula de H2, né? O hidrogênio, na realidade, como que ele se estabiliza? Ele se estabiliza com dois elétrons, então, formando, realizando apenas uma ligação covalente. Então, nas estruturas moleculares, basicamente, nós vamos ter a ocorrência de uma ligação, ok? Ele é um elemento que se estabiliza realizando apenas uma ligação. Que aí ele vai ter a configuração 1s2 na ligação, que seria a configuração eletrônica do hélio, tá legal? Como gás nobre. Então, diferente dos outros elementos representativos, quando eu falo elementos representativos, elementos do bloco S e P, ok? Família 1A, 2A e da família do alumínio até os gases nobres. Todos esses elementos se estabilizam com oito elétrons na camada de valência. O hidrogênio é a exceção, ele se estabiliza apenas com dois elétrons. Então, isso pode ser adquirido realizando ligações covalentes, ok? Como também ligações iônicas. Então, se eu tenho hidrogênio, ele pode se ligar com o metal. E quando ele se liga com esse metal, nós temos, na realidade, a formação da espécie H-. H-. Então, veja, o H- existe, tá bom? Não é tão usual, o H- é o que nós chamamos de hidretos, que é a classe de compostos que nós vamos estudar amanhã, tá bom? Mas o H- existe. Agora, o H+, na realidade, o que significa? Quando nós temos, por exemplo, uma espécie ácida, o que é um ácido, na realidade? Tem várias teorias ácido-base, né? Se nós temos o HCl, ele está representando aqui uma estrutura ácida. O que acontece? Se eu dissolvo o HCl em meio aquoso, o que vai acontecer? Na teoria de Arrhenius, fala o quê? O ácido é uma espécie que, em meio aquoso, libera o íon H+. E tem outras teorias, como a teoria de Brossett-Lowell, que diz o seguinte, o ácido é uma espécie que doa o íon H+, e a base é a espécie que recebe. Na teoria de Lewis, o ácido é uma espécie capaz de receber um par de elétrons, e a base é a espécie capaz de doar o par de elétrons. Então, se a gente considerar essa última teoria, que é até um pouco mais abrangente, o que a gente está observando? Eu tenho a molécula de água com pares de elétrons livres na estrutura do oxigênio, e o que vai acontecer? Esse hidrogênio do HCl, ele vai se ligar com esses pares de elétrons livres presentes no oxigênio. E quando nós temos o compartilhamento de um par de elétrons, nós temos o que nós chamamos de ligação coordenada. Então, a ligação coordenada é realizada como? Quando nós temos uma espécie que tem pares de elétrons livres, a água é um exemplo, a amônia, por exemplo, e uma espécie que está precisando de pares de elétrons. O que acontece aqui? Na molécula de HCl, o hidrogênio está estável, porque eu tenho o compartilhamento com um elétron do cloro, tudo bem? E aqui eu tenho uma estabilidade. O que acontece? Quando a gente dissolve essa espécie em água, essa ligação é quebrada, e aí, consequentemente, nós vamos ter a formação do Cl-, e o hidrogênio vai estar aqui na forma de H+, mas esse H+, ele existe momentaneamente, porque o que acontece é que o hidrogênio vai se combinar com o par de elétrons da água. Como que ele se estabiliza? Não é com dois elétrons? A água tem pares livres, então um par de elétrons é o suficiente para ele estabilizar. Então, na realidade, ao invés de nós nos referirmos a essa espécie H+, o que nós temos na realidade é essa espécie aqui, quando nós temos um meio ácido, ok? Nós temos a espécie H3O+, que é uma molécula de água protonada, ok? É isso na realidade que existe, não é o íon H+, isolado, porque o hidrogênio vai estar estabilizados na molécula de água por conta da presença desses pares de elétrons livres, tá bom? Então, muitas vezes nós falamos H+, como uma representação muito genérica, mas o que existe na realidade não é o H+, é o H3O+. O H-, o H-, sim, ele existe, tá? O hidrogênio pode ser encontrado na forma de H-, então, para vocês observarem aqui, o hidrogênio tem um comportamento muito diferenciado em relação aos outros elementos que nós conhecemos. Se vocês observarem na tabela periódica, o hidrogênio, ele não faz parte de nenhum grupo da tabela periódica. Onde que ele está localizado? Ele está localizado no grupo dos metais alcalinos, tudo bem? Por que que ele está localizado no grupo dos metais alcalinos? Porque ele apresenta um elétron, digamos assim, na sua camada de valência. Porém, apesar de apresentar esse único elétron na camada de valência, ele não tem o comportamento de um metal alcalino. Porque um metal alcalino, como que ele se estabiliza? Ele se estabiliza perdendo um elétron. E o hidrogênio é o contrário, ele se estabiliza ganhando um elétron. Tá? Então, o hidrogênio, ele tem um comportamento muito diferenciado. Nenhum outro elemento aqui da tabela vai apresentar um comportamento igual ao hidrogênio. Portanto, ele apresenta, na realidade, a localização dele aqui é só por conta da quantidade de elétrons que ele apresenta na sua camada de valência. Mas ele não apresenta propriedades de um metal alcalino. Por isso, eu não posso considerar o hidrogênio como um metal alcalino. Por isso, ele está aqui diferenciado, na realidade. Ele está pintado aqui com uma outra cor, tudo bem? Por conta de não ter essas propriedades dos metais alcalinos, tá? O hidrogênio, na realidade, ele se estabiliza adquirindo a eletrosfera do gás nobre hélio. Que é um gás nobre que apresenta apenas dois elétrons. O hélio é o único gás nobre que se estabiliza com dois elétrons nessa camada de valência. Ele tem a configuração eletrônica 1S2. Os outros gases nobres têm oito elétrons na camada de valência. Mas por que o hélio, apesar de ter uma quantidade de elétrons diferente dos outros gás nobre, é um gás nobre? Porque ele apresenta comportamento de gás nobre. Então, o gás nobre, na realidade, é um elemento que não realiza ligações químicas, que se encontra isolado nas nossas condições aqui de natureza, né? Se encontra isolado porque tem uma quantidade de elétrons estável. O hidrogênio é diferente. Apesar dele ter a mesma quantidade de elétrons dos metais alcalinos, ele não tem comportamento de metal alcalino. O hélio não tem a mesma quantidade de elétrons dos outros gases nobres, mas apresenta o mesmo comportamento de um gás nobre. Por isso, ele realmente faz parte da família dos gases nobres, tá bom? Então, o hidrogênio, na realidade, ele apresenta propriedades muito particulares, tá? Falando em termos do elemento hidrogênio, basicamente, o elemento hidrogênio, ele é o elemento mais abundante do universo. Quando eu falo em elemento, é o elemento mesmo, não é a substância H2, tá bom? Basicamente, o universo aí tem uma constituição, uma composição de 92% de hidrogênio, 7% de hélio e 1% dos outros elementos. Então, existe uma contribuição muito grande. Se nós observarmos do ponto de vista de um composto orgânico, por exemplo, o que nós temos no composto orgânico? Carbono, e na grande maioria das vezes, esses átomos de carbono vão estar combinados com uma infinidade de átomos de hidrogênio. Na água, nós temos átomos de hidrogênio. Então, o hidrogênio, na realidade, ele se encontra combinado com uma infinidade de outros elementos, caracterizando uma infinidade de substâncias. Tá legal? Então, por conta disso, ele apresenta uma abundância muito grande, mas isso eu falo do ponto de vista do elemento. Então, isso é muito importante que vocês entendam. Quando eu falo em elemento, e quando eu falo da substância, são coisas diferentes. Então, do ponto de vista de elemento, ele é muito abundante. Mas a substância H2 não é, já vamos falar um pouquinho sobre isso. A quantidade de hidrogênio atmosférico é muito baixa, até mesmo por conta da nossa força da gravidade, ele acaba sendo muito leve, e por conta disso ele vai se dispersando do planeta. É o décimo elemento mais abundante na crosta terrestre, tá bom? Não como o universo um todo, mas da crosta, tá? Então, nós temos, na realidade, uma infinidade de compostos que contém o elemento hidrogênio. Mas a substância H2, na realidade, ela é muito pouco abundante. Então, esse é um ponto.